CAPÍTULO 1146, TERRA MISTERIOSA TRADUÇÃO DO CUAN, MAAU REVISÃO Fresou o Padrim É aqui que você sentiu o embrião da pedra solar violeta. Tem certeza? Liming perguntou a Xiaoyu. Um pouco incrédulo. Xiaoyu assentiu, está aqui. Eu já vi isso muitas vezes antes. Mas, aqui está, Liming apontou para a enorme e imponente cidade que flutuava no alto dos céus. Essa era claramente a cidade imperial e memorial. Liming originalmente imaginava que o embrião da pedra solar violeta estaria escondido em alguma cadeia de montanhas distantes e desoladas, ou talvez em algum vale inacessível onde ninguém vivia. Mesmo que Xiaoyu dissesse que estava perto da cidade imperial e memorial, esse próximo deveria estar a pelo menos milhares de milhas de distância. Se assim fosse, então talvez não teria sido descoberto mesmo depois de todo esse tempo. Mas ele nunca imaginou que o lugar que Xiaoyu indicaria era a cidade imperial e memorial. Você está dizendo que o embrião da pedra solar violeta está na cidade imperial e memorial? Perguntou Liming, aturdido. Está debaixo do chão. O rosto redondo de Xiaoyu ficou vermelho enquanto ela falava com certeza. No subterrâneo, isso é ponto. Liming achou difícil de acreditar. Havia uma mina de pedras solares violetas sob a cidade imperial e memorial. Quando a cidade foi construída pela primeira vez, os numerosos anciãos supremos não teriam descoberto isso. Isso era simplesmente inacreditável demais. Liming, também acho inacreditável, mas sei que Xiaoyu não está mentindo para você. Dê uma olhada. Mesmo que não exista um embrião da pedra solar violeta debaixo da cidade imperial e memorial, ainda há algo de suspeito acontecendo aqui. Só me pergunto se as muitas potências que vivem na cidade sabem da situação no subsolo. Tudo bem Liming escolheu uma região montanhosa a centenas de milhas de distância da cidade imperial e memorial e começou a perfurar seu caminho em direção ao subsolo. Se ele escavasse um ângulo em direção à cidade imperial e memorial, outros não notariam. Normalmente, a menos que um artista marcial cultivasse as leis da terra, não seria fácil para ele escavar em terra. A passagem pelo subsolo consumia uma grande quantidade de energia, uma quantidade de dezenas de milhares de vezes maior do que voar pelo ar. Além disso, essa energia seria consumida mais rapidamente quanto mais profundo se fosse. Assim, até mesmo uma potência do reino da transformação divina acharia impossível perfurar mais de mil a duas mil milhas de profundidade. E se houvesse algum tipo de colapso, a enorme pressão os esmagaria na metade. Desejar emergir desse tipo de situação consumiria uma quantidade ainda maior de energia. Embora Li Ming não tivesse cultivado as leis da terra, ele tinha o espaço da energia Ong Meng, que conseguia aniquilar todas as leis. O poder da terra e do metal pertencia aos cinco elementos, portanto, foram naturalmente decompostos pelas leis da energia Ong Meng destruídos. Com isso, enquanto Li Ming perfurava a terra, todo o solo e as rochas separavam-se diante dele ao ponto que dissolviam rapidamente. Assim, ele foi capaz de se mover sem obstáculos. Li Ming tinha o sangue de medula de dragão em seu corpo e sua verdadeira essência alcançara o auge da tenacidade em seu nível. Ele imediatamente passou por várias centenas de milhas e ainda continuou em frente. Durante esse período, a textura do solo ao redor de Li Ming mudou várias vezes. Muitas camadas de solo eram semelhantes às rochas do reino místico desolado vermelho e eram capazes de isolar a percepção. Assim, até mesmo um Lorde Sagrado ou um Lorde Absoluto não poderiam ver através dessas camadas. Ele continuou em frente. Novecentas milhas abaixo, a temperatura havia se tornado extremamente alta e a pressão se tornou aterrorizante. Este era um ambiente horrível, ele teve que usar uma grande quantidade de energia apenas para ficar neste local. A rocha está se tornando cada vez mais difícil de escavar. Li Ming respirou fundo. Normalmente, a profundidade subterrânea era medida em unidades de dez pés. Se fosse medido em milhas ao invés disso, então isso seria realmente aterrorizante. Tudo estava completamente escuro e o solo pressionava de forma intensa a cada polegada mais fundo. Até o calor estava se tornando cada vez mais intenso, como se ele estivesse viajando através de metal meio derretido. Toda vez que ele avançava, ele consumiria mais e mais força. 1. Esta é a Pedra Celestial Vasta, que é usada por grandes seitas para construir palácios. É mais pesada que ouro e extremamente resistente. Mesmo que seja colocada em um ambiente dúzias de vezes mais quente que o magma, ela ainda não vai amolecer. Li Ming franziu a testa. Ele calculou que já estava a mais de mil milhas abaixo do solo. Apenas que tipo de conceito era essa distância? Se um mortal marchasse rapidamente, eles poderiam atravessar cem milhas em um dia e essas milhares de milhas eram iguais a um mortal que caminhou por mais de uma dúzia de dias. No entanto, isso não era a terra plana, mas a parte subterrânea. Como uma menininha mortal como Xiaoyu podia enxergar tão profundamente no subsolo. No entanto, Li Ming não suspeitou das palavras de Xiaoyu. Essa confiança era puramente intuitiva. 2.000 milhas. Li Ming atravessou a Pedra Celestial Vasta por mais de mil milhas. Estas milhas exauriram extremamente a verdadeira essência de Li Ming. Mesmo que ele tivesse o espaço da energia Ong Meng, capaz de derreter a Pedra Celestial Vasta, ainda era extremamente árduo e cansativo para seu corpo. Essa segunda etapa consumiu pelo menos 5 vezes a energia das primeiras mil milhas. Eu absorvi 72 relíquias de Osso de Dragão O, o Sangue de Medula de Dragão O e até resisti aos 9 níveis da Tribulação Celestial. Minha resistência atingiu um nível sem precedentes, mas até eu estou gastando a maior parte da minha energia para avançar tão profundamente. Este local não é algo que uma pessoa comum possa alcançar. Li Ming engoliu algumas pílulas e retirou várias Pedras Solares Violetas absorvendo sua energia. Ele continuou em frente novamente. O local mais profundo também era feito de pura Pedra Celestial Vasta. A temperatura já havia passado 100 vezes a temperatura do magma. Isso era quase o mesmo que os 18 infernos em chamas da Estrela Espiritual Flamejante. Quer fosse um grande corpo celeste ou um continente principal de um grande mundo do Reino dos Deuses, quanto mais profundo se escavasse, mais quente seria. Felizmente, Li Ming tinha uma compreensão avançada das leis do fogó, então este nível de calor não era nada para ele. Caso contrário, ele não seria capaz de dar um único passo em frente a partir deste local. Ao chegar a 2.500 milhas de profundidade, a Pedra Celestial Vasta começou a amolecer e finalmente derreter e se transformar em magma. A Pedra Celestial Vasta era originalmente tão branca quanto o mais puro jade, sem qualquer impureza. O magma que a derretia também era branco, como leite espesso e cremoso. É claro que, embora esse magma leitoso e cristalino parecesse frio e inofensivo, a verdade era que ele era incomparavelmente quente. Mesmo um artefato santo se fundiria ao ser submergido. A essa profundidade, a pressão atingiu um grau incrível. A lava ardente, líquida, branca e de aparência leitosa percorreu em todas as direções. Embora ela fosse líquida, por causa da pressão maciça no subsolo ela era muito espessa. Para mover-se neste magma, que era mais espesso do que o mercúrio, a quantidade de energia necessária gasta era imensa. O ambiente neste local, Limming respirou fundo. Uma camada enorme de pedra celestial vasta de mil e quinhentas milhas de espessura flutuava acima de um mar de magma com a cor e cremosidade do leite. Ele nunca imaginou que tal cena apareceria abaixo da cidade imperial e memorial. Mukian Choi disse, o magma da pedra celestial vasta aqui também pode isolar a percepção. Mesmo minha própria percepção não pode penetrar mais que cem pés antes de ser fechada pelo magma. Mesmo que uma verdadeira potência no reino Lord Absoluto viesse para cá, eles também não seriam capazes de sentir nada a mais de duzentos pés a partir do seu local. Além disso, mesmo que usassem energia para criar luz, ela não atravessaria esse vasto magma de pedra celestial vasta. Isso é simplesmente o mesmo que estar cego. Aqui, Limming estava cego mesmo com os olhos bem abertos. Se não fosse porxial e o guiando, ele não teria ideia de para onde ir. Se Limming quisesse encontrar tesouros aqui, então isso seria simplesmente uma piada. Um embrião da pedra solar violeta tinha apenas a altura de uma pessoa. Se esta pedra estivesse enterrada no fundo de um vasto e ilimitado mar de magma que não poderia ser visto através da percepção ou da visão, então se ele tivesse que encontrar o que queria traçando tudo com as mãos, ele poderia procurar até o mundo desmoronar e ele ainda não iria encontrá-lo. Lá continue em frente a consciência de Limming estava ligada ao anel violeta extremo, para que ele pudesse se comunicar com Xiaoyu em todos os momentos. Ele não sabia até onde a visão dela se estendia. Para ela, as pedras solares violetas eram provavelmente como um farol na escuridão absoluta. Ela não precisava usar a percepção nem precisava de seus olhos, ela só precisava seguir os instintos naturais em sua mente para identificar em que direção entrar. Essa era uma habilidade que não deveria ser possível, nem mesmo para um artista marcial. Limming não pensou muito. Ele continuou em frente de acordo com a direção que Xiaoyu apontou. E essa direção era extremamente estranha. Não era uma linha reta, mas uma curva. Depois de continuar por um tempo, Limming de repente sentiu como se tivesse passado por alguma barreira. O ambiente ao redor dele mudou de repente e a temperatura também caiu drasticamente. Até mesmo a camada de magma da Pedra Celestial Vasta desapareceu. Ele chegou bem fundo, mas em um espaço completamente diferente. MM, isso agora foi, uma matriz de transmissão. Era um dobra espacial. Mu Kian Shui disse de repente. Uma dobra espacial era semelhante a uma matriz de transmissão, na qual ambas eram entradas que se conectavam a um espaço diferente. Era apenas que as matrizes de transmissão foram feitas pelo homem e exigiam que as pedras solares violetas as ativassem, enquanto as dobras do espaço se formavam naturalmente e não precisavam de energia para continuar em perpetuidade. Uma dobra espacial, entendo, não admira que a rota aqui fosse tão sinuosa. Havia uma dobra espacial aqui todo o tempo. Limming respirou profundamente. Ele nunca imaginou que uma dobra espacial estaria escondida no fundo da cidade imperial e memorial. Esta dobra espacial era extremamente pequena e enterrada quase umas 5 mil milhas abaixo do solo. Apenas que tipo de conceito eram 5 mil milhas? Um planeta comum tinha cerca de 10 mil milhas de diâmetro. Isso significava que essa profundidade subterrânea de 5 mil milhas era a mesma do ponto neutro de um planeta comum. Essa profundidade, somada a essa vasta e ilimitada área, em um lugar onde a percepção e também a visão eram inúteis, e além disso onde as leis espaciais estavam distorcidas. Querer encontrar essa dobra espacial ocultada pelas distorções do espaço e tempo era praticamente impossível. Se não fosse pela habilidade especial de Xiaoyu. Descobrir isso seria apenas um sonho. Além disso, quem ficaria tão entediado que gastaria tanta energia para cavar 5 mil milhas abaixo da Terra? Era provável que nem mesmo os numerosos anciãos supremos da cidade imperial e memorial soubessem que havia uma dobra espacial tão pequena e oculta no fundo de sua cidade. Não era um exagero dizer que, se Liming partisse e retornasse, mesmo que sua memória fosse extremamente precisa, querer encontrar essa dobra espacial nesse mar de magma isolado era impossível. Apenas que lugar é este, Liming sussurrou, surpreso. Havia uma dobra espacial escondida debaixo da cidade imperial e memorial, poderia ser apenas uma coincidência, ou havia algum segredo escondido aqui? Que flutuações ricas de energia da origem do céu e da Terra? Deve haver uma fonte de energia nas proximidades. E também MM? As leis espaciais estão distorcidas neste local e essa distorção não é produzida naturalmente. Isso vem de uma formação de matriz. As realizações de Muqianchu e com relação às leis do espaço e tempo eram superiores às de Liming como à distância de incontáveis milhas. Era por isso que ela podia sentir as flutuações de energia criadas por uma formação de matriz do atributo espaço neste local. Formação de matriz do atributo espaço. Aquilo foi criado por alguém? Liming ficou incrédulo. Se houvesse uma formação de matriz neste local, isso era prova de que tudo isso foi colocado por outra pessoa. Antes que ele pudesse pensar por muito tempo, Muqianchu e disse, os sentidos podem ser usados. Aqui novamente. Quando Liming ouviu as palavras de Muqianchu, ele tentou investigar novamente com seus sentidos. Embora tenha sido um pouco reprimido, ele conseguiu distinguir um alcance de dez milhas ao seu redor. E depois que descobriu o que estava ao seu redor ele ficou perplexo. E depois que descobriu o que estava ao seu redor ele ficou perplexo.